Outra prova é contraponto. Não sei se você já estudou contraponto, contraponto modal. Tem uma melodia que é cantos firmes e outra melodia que é contraponto e elas têm que combinar entre si. O primeiro contraponto foi uma nota de canto firme contra uma nota do contraponto. Depois ficou mais rico, tinha duas notas de contraponto contra uma nota do canto firme, como se fosse compasso binário. Depois, o próximo contraponto era uma nota contra uma nota canto firme e três notas do contraponto. A acentuação era da poesia que musicava essa. Essa poesia com seus acentos. Então era forte e fraco ou forte e fraco e fraco. O contraponto, quatro contra uma, já é junçado de dois contrapontos, dois contra uma. O terceiro tempo tem quase mesmas regras, como o primeiro tempo compita nas diferenças, mas tem a mesma característica, é quase forte, quase forte, que nós chamamos meio forte. E isso é origem histórica indiscutível. Porque todo mundo que estuda contraponto sabe disso. E isso tem aqui os séculos. Aí depois alguém dizer que o compasso 4x4 tem forte, fraco, fraco, ele não estudou história, história, não estudou contraponto, simplesmente copiou uma afirmação qualquer sem se aprofundar. Eu lamento muito, eu respeito muito a dona Maria Luísa de Matos Priori. Maria Luísa Priori, ela fez um ótimo trabalho, porém foi trabalho superficial. Hoje nós temos trabalhos muito mais complexos, muito mais profundos. Isso tanto na parte do solfejo, o solfejo dele também deixa muito de desejar. Mas com todo respeito agradecemos a colaboração dela, mas hoje está totalmente superado. Outro dia eu fui contratado para fazer análise técnica do livro dela. Eu achei 130 eros de conteúdo nesse livro. Outro erro dela é a versão do intervalo, que ela diz que...